Várias civilizações relataram dilúvio, são provas históricas, mas e as provas materiais, elas existem? Artigo publicado na revista Science, prova que há três vezes a quantia de água que existe nos perfis terrestres no interior da Terra, na chamada área de transição. Através de um diamante coletado por cientistas de verdade, foi comprovado os fatos supramencionados, ou seja, 4.26 bilhões de quilômetros cúbicos. De água no interior da Terra, na área de transição, ou seja, mesmo no Monte Everest, se toda essa água fosse expulsa da área de transição, subiria ainda por cima do Everest 342 metros. O relevo médio do planeta é de 840 metros, o volume total da água extraída, se fosse expulsa, seria de 9.190 metros, acima do nível do mar. E como essa água foi parar lá? Com o afastamento e a desconstrução do continente Pangeia, continente ao qual foi dado duas décadas depois de historiadores encontrarem o Antigo Testamento, que no próprio Gênesis 1 dá a existência de um único continente. O Pangeia foi desconstruído, onde as bordas divergentes abriram e ejetaram uma grande quantia de água, provocando um afastamento repentino de 60 km por hora, muito diferente do que temos hoje, que são 3 centímetros anuais. 60 km por hora, em um determinado tempo. Então essas bordas divergentes abriram e ejetaram essa grande quantia de água, provocando um afastamento. Segundo os historiadores e cientistas, isso levou semanas. Pela teoria da hidroplaca, se a subducção foi rápida, ou seja, uma placa entrou embaixo da outra, dessa forma, levou toda a água que estava na superfície terrestre. Artigo publicado na revista Science. Concluindo, quem não acredita no dilúvio não acredita em dados científicos. Artigo publicado na revista Science.